Bom, meu nome é Roberto Carlos Martins, eu sou cacique da aldeia Porto Lindo, município de Japorã, Mato Grosso do Sul. Eu sou da etnia Guaraninha Andeva. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao nosso coordenador Joy, pelo atendimento que tem feito agora recente, estávamos sem água na nossa região. Um poço artesiano estava com a bomba queimada e quando nós, junto e através do nosso zaizã, comunicamos o distrito, o distrito nos atendeu o mais rápido possível. Quero também deixar o meu agradecimento aqui pelo polo indígena que temos dentro da comunidade indígena. Agradecer a equipe que faz o atendimento diariamente, semanalmente e mensalmente à nossa população indígena. Quero dizer também que, diante do Covid, sem o distrito, sem a CESAI, as coisas seriam muito difíceis para a nossa população indígena. Portanto, o distrito tem se esforçado bastante na pessoa do coordenador, na pessoa da equipe do distrito, para atender a demanda da comunidade indígena. Por isso, a nossa comunidade, 80% da população já estão vacinados com a primeira dose, segunda dose, e a nossa comunidade só tem que agradecer o governo federal, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado e também a Secretaria de Saúde Municipal do nosso município. O nosso agradecimento em nome dos 5.500 indígenas guarani da aldeia Porto Lindo, Guarani-Andeva. Música Música